Hey! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje é um treino de pernas insano para você fazer em qualquer lugar, principalmente treinar na sua casa com poucos recursos, mas de uma forma que vai fazer você ficar de perna a banda, beleza? Bom, eu vou te explicar quais são os exercícios e como é que vai ser construído a nossa senha, beleza? Então primeiro, nós trabalharemos com quatro exercícios, tá bom? Bom, cada exercício nós vamos trabalhar com volume de repetições, de seis a doze repetições. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a carga que você for usar e a complexidade do exercício for muito grande, você pode fazer seis repetições. Se for leve, você pode fazer doze ou você pode transitar nisso, tá bom? Além disso, nós giraremos em circuito. Isso quer dizer o quê? Você vai fazer o primeiro exercício de seis a doze, vai descansar de trinta a quarenta segundos. Segundo exercício, descansa. Terceiro exercício, quarto exercício. E nós vamos girar nisso por cinco séries, tá bom? É um treino da metodologia corpo-hotamental, que é o meu programa de treino, onde a gente combina fortalecimento e ganho de massa muscular com melhora na capacidade funcional. Ou seja, não é um treino só que vai te deixar forte, mas é um treino também que vai melhorar a sua capacidade atlética, beleza? Beleza? Então, vamos aos exercícios comigo aqui. O que a gente vai fazer, a gente chama de agachamento do ciclista. Então, ó, você vai precisar de um cálcio, você pode usar livros, eu tenho uma régua aqui de avaliação funcional. Olha a angulação que fica o meu calcanhar, tá? E aí, você vai segurar o peso, eu tenho o candela aqui na altura do peito, beleza? Se você está começando, você pode fazer sem peso, inclusive. A gente vai fazer uma repetição e um quarto. O que isso quer dizer? Que eu vou fazer uma repetição, vou bater, voltar e vou subir. Uma e um quarto equivale a uma... O segundo exercício que a gente vai trabalhar chama de coça squat, agachamento lateral. O que é importante a gente entender do agachamento lateral? Você vai afastar as pernas e aí a gente vai manter um joelho flexionado e o outro estendido. E você vai descer o quadril máximo que conseguir. Então, como eu tenho uma boa mobilidade, ó, eu consigo ir lá embaixo e vou voltar, tá vendo? Mas respeita o seu limite. Importante aqui, ó, é não descer o tronco, e sim descer o quadril, beleza? Aqui a gente vai fazer de seis a doze para um lado, seis a doze para o outro. O terceiro exercício, a gente... Eu vou usar dois halteres, mas se você tiver um sol, você pode fazer com um sol também, não tem problema. A gente vai fazer um sprawl, dez milímetros. Então, ó, o peso está no chão, vou apoiar a mão, o peso, faço com o sprawl, que é lançar a perna para trás, trago a perna e vou subir com o peso na mão. E volto lá embaixo. Chego na prancha, voltei, subiu. Para o quadril, para a parte da frente da coxa. Então, o que eu fiz aqui, ó, fiz uma cadeira, que tem um espaço embaixo. Lá atrás tem o peso, que ele é bem pesado, sei que ele não vai mexer. E eu passei um elástico em volta do peso. Aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar uma ponta do elástico, a outra ponta do elástico, e vou encaixar no meu pé. Se você não tiver um elástico para usar, como eu vou mostrar aqui, você pode prender o peso no pé, com os dois pés, ou uma bola, e vai fazer a mesma função. Apoia bem, pode segurar na cadeira, e nós vamos fazer a extensão do joelho, tá? Para ativar bem o quadríceps. Qual que é o ponto importante aqui, ó? O joelho funciona como uma dobradiça. A ideia é que o joelho não se mova. Beleza? O joelho funciona como uma dobradiça. O joelho funciona como uma dobradiça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.